Para fazer a orelha, vamos fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar seis pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto eu faço um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Na próxima, um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Ao todo, na segunda carreira, nós ficamos com nove pontos baixos. Vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na terceira carreira, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, eu fiz, já temos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Essas últimas carreiras foram ponto sobre ponto. Ficamos com nove pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a sexta carreira com um ponto baixíssimo, e ao todo, ficamos com doze pontos baixos. A próxima carreira, eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a sétima carreira, fiquei com doze pontos baixos. A próxima carreira, eu vou repetir a sequência de aumentos, que é dois pontos baixos, e no próximo, será o aumento. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, e ao todo, ficamos com dezesseis pontos baixos. Agora, eu vou fazer mais três carreiras de ponto sobre ponto. Fiz minhas três carreiras de ponto sobre ponto, ao todo, desde o início, estamos com onze carreiras. Aqui, eu vou cortar o fio do tamanho que dá pra fazer a costura. Passar essa linha assim, pra não desmanchar, e colocar a ponta na agulha. Para fazer a costura, é simples. Vou posicionar aqui, ó, a orelha. E vamos costurar assim, ó, de ladinho, tá vendo? Ela vai ficar um pouco de lado, pegando um pouquinho pra frente. E o mais em pézinha possível, tá? Então, você posiciona, olha aqui o círculo mágico. Posiciona bem aqui na cabeça. Pega uma laçada na cabeça. Volta na orelha. Você não vai franzir ela, você vai apenas costurando e moldando, para que ela fique assim, ó. É a forma que você vai costurar aqui na cabeça. Que aí, ela vai ficar em pé. E é simples, é só pegar um pontinho aqui na cabeça, vai na orelha. E quanto mais você costura, mais firme a orelhinha fica. Pode ir tensionando a linha. Ó, passei apenas na metade, ó, e ela já tá ficando firme, tá vendo? Então, aí você costura, chegou aqui, você volta costurando, ó. Aí, chegando nessa pontinha, você só dá uma dobradinha aqui, ó. Deixa eu chegar lá pra você ver. Chegou aqui, ó. Você já vem aqui no último pontinho, dá uma tensionada nessa linha e volta aqui, ó. Nesse mesmo pontinho que você saiu aqui, ó. Aí, você dá uma tensionada, dá uma puxada, que, ó, que ela vai ficar em pé e vai dar esse detalhe aqui da orelha. Que ela tem uma orelha bem pezinha e meio viradinha de lado. É tipo aqueles cachorros bem atentos, né? Então, é assim que você vai costurar, ó. Já ficou firme, mas eu vou só repassar pra ficar bem firmezinho e essa orelha ficar sempre em pé. E da mesma forma que costurou essa, você posiciona a outra e faz a costura. Finalizei a costura, ó, da orelha. Ó como ficou. Agora, nós vamos fazer aqueles detalhes que ela tem os cabelinhos aqui e nas laterais. Ó, pessoal, eu cortei a lã. Aqui tem mais ou menos 10 centímetros, tá? Aqui é só um tamanho aproximado, que depois a gente pode tá parando as pontas. É só pra facilitar na hora de colocar na cabeça. Se cortar muito pequeno, fica difícil de colocar. Aí, aqui com o rostinho virado pra você, você vai vir entre as orelhas, ó. Insere a agulha assim, ó, entre uma carreira e outra. Puxa, dobra ao meio, a lã ao meio, pega essa parte aqui do meio e puxa as duas perninhas aqui, ó, por dentro dessa laçada. É só tensionar, ó, que aí ela já fica presinha, tá vendo? Aí, assim, a gente vai colocar em toda essa carreira aqui e na carreira de cima. Você vem aqui no pontinho do lado, pega a outra linha, a outra lã, dobra ao meio, ó, desta forma. Dobrou, puxa aqui, ó, a laçadinha. Puxou a laçada. Aqui, ó, a laçada tá aqui na agulha, pega essas duas pontas, passa por dentro dessa laçada. E dá uma tensionada. Ó, fica desta forma. Desta forma eu vou colocar aqui e mais outra aqui na carreirinha de cima. Ó, pessoal, coloquei, então, só nas duas carreiras, igual eu disse pra vocês, ó. Coloquei na carreira de baixo e uma na carreira de cima. Aí, se você conseguir aquela coroa rosa que ela tem, que aparece lá na foto dela, Aí, você coloca esses detalhes pra cima, assim, e faz tipo esse tupetezinho, tá vendo? Deixa esse... Essas linhas aqui, ó, na parte da frente fofinha, assim, e coloca a coroa aqui em cima. Na coroinha cor-de-rosa. Eu, como não tenho, eu vou fazer igual uma foto que eu vi, que o cabelinho dela é pra frente e penteadinho, assim, de lado. E também tá bem bonitinha. Então, eu vou deixar, assim, com o cabelinho de lado, tá? Que eu não tenho, realmente, essa coroa cor-de-rosa. E ela também tem uns detalhezinhos de pelinho nas laterais. Aí, a gente vai fazer da mesma forma. É o mesmo tamanho de linha, que eu já te mostrei, cortei em média de 10 centímetros. Aí, depois, esse aqui a gente vai aparar, porque o do rostinho, assim, na lateral, ele é bem discreto, né? Bem... Não é longo o pelo, é bem curtinho. Então, aí, a gente coloca, da mesma forma que eu te ensinei, na parte de cima da cabeça, você vem aqui na lateral, ó. Eu vou colocar uma carreirinha com três fios. Aqui vai ser meu terceiro. E aqui na parte de trás desses três que a gente acabou de colocar, eu vou fazer mais uma vez, ó. Vem no mesmo sentido aqui, pego um ponto e vou pôr mais três fios. Que aí, na lateral, nós vamos ficar num total de seis fios. E eu vou pegar a escova de pet e vou passar nesse fio pra desfiar. Que esse da lateralzinha, eu vou desfiar ele. Da cabeça, é opcional. Você desfia se você quiser. O meu último fio, aqui da lateral. E dessa mesma forma que nós colocamos esses fios aqui nessa lateral, você vem aqui, ó, nesse mesmo sentido dos olhos, do lado de cá, e coloca a mesma quantidade de fios. Ó, coloquei, então, a lã na lateral e desfiei. Aqui eu utilizei a escovinha de pet pra desfiar. Fui passando até deixar desfiadinho, tá vendo? Aí, é opcional. Você pode diminuir, deixar aqui bem curtinho. Ou só faz assim, pra simbolizar os pelinhos que ela tem na lateral do rosto. Aí, agora, pra coleira, nós vamos pegar a linha rosa. E vamos fazer um cordão de correntinhas que dá no pescoço. Ó, aqui foram necessárias 21 correntinhas pra dar aqui, ó. Você mede aí no seu e vê a quantidade que vai ser preciso. Eu vou fechar esse cordão com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Subo uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada corrente. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. E já vou cortar esse fio. Cortar um pouquinho maior. Esse aqui, ó, é só esconder por baixo dos pontos que já fica arrematada essa pontinha. Esse fio do começo. Então, com o fio arrematado, ficou só com esse maior. Eu vou posicionar aqui no pescoço. Puxar essa linha que a gente deixou pra fazer a costura. Ó, ficou desta forma. Aí, essa ponta, eu comprei esse botão, tá vendo? É um botão. Que ela tem um... Um... Pingente aqui da coleira. É uma coroa. Então, eu vou colocar essa coroa aqui. Eu só vou passar essa linha aqui dentro. Pra... Costurar, né? Pra ela ficar fixa. Nessa altura aqui, ó. Ela não vai ficar fixa no corpo. Ela só vai ficar costurada aqui, ó. Aí, se for necessário, você vem, passa uma... Uma laçada aqui dessa linha. Passando aqui no ponto. E volta aqui dentro, ó. E faz de novo. Passa de novo. Pra ficar firme. Mas... Vamos ver se fica legal. Não. Acho que é melhor puxar tudo mesmo. Deixa rente aqui, ó. Melhor do que deixar de pendurada. Você costura bem certinha aqui. Que aí ela vai ficar certinha. Não vai ficar torta. Vou passar aqui de novo, ó. Que aí fica feito como se ela tivesse costurada mesmo. Que aí ela vai ficar retinha, tá vendo? Vai ficar em pezinha e retinha. Desta forma. Aí é só acabar de costurar e esconder essa ponta aqui pra dentro aqui do trabalho. Ó, eu peguei um pedaço de garrafa pet. Aqui, ó. É a largura mesmo da garrafa. E o tamanho. Eu deixei com 7 centímetros. Aí aqui eu só vou enrolar. Nós vamos enrolar ela de uma forma que vai caber aqui no corpinho e na cabeça. Aí se você quiser passar uma fita após enrolar. É a sua preferência. Que aí a gente vai encaixar aqui, ó. Vamos posicionar o enchimento aqui para as laterais. Que aí o centro aqui, ó. A gente posiciona a garrafa e a mesma coisa aqui na cabeça. Deixa eu deitar ela assim. Vamos ver se o tanto que eu enrolei aqui vai dar pra... Ó, deu sim. Encaixou, tá vendo? Encaixou. Encaixou. Agora é só colocar... A linha na agulha. Deu um nozinho aqui na ponta. Deixa eu desfazer esse nó. Coloquei então na agulha. Então eu vou só posicionar, ó. Vou posicionando aqui. Pego uma laçada aqui no pescoço. Aqui como é a mesma cor, não tem muito segredo não, ó. Só tensionando. Volto na cabeça. Venho no pescoço. E assim eu vou fazer por toda a volta. E sempre olhando pra ver se o rostinho tá certinho com a frente do trabalho, tá? Aí eu faço com essa linha e depois eu uso essa aqui do corpo e também dou uma reforçada nessa costura da cabeça. Mas é simples, é só pegando um pontinho na cabeça, tensiona a linha, vem no corpo e assim a gente vai fazer por toda a volta. Ó, pessoal, finalizei a costura da cabeça. Ó como fica firme. Eu tenho gostado de utilizar a garrafa, que a garrafa não tem perigo da criança se machucar, né? E da forma que a gente coloca, a ponta dela não vai ficar aqui em cima. Ela fica mais ou menos aqui na metade. E um pedacinho apenas aqui do corpo. E ela fica firme, ó. A cabeça fica bem durinha. É uma forma de gastar menos enchimento, né? Porque pra fazer ela ficar durinha, você tem que colocar bastante enchimento e ir colocando até você sentir que tá bem firme a cabeça. E dessa forma a gente economiza um pouco. E olha como ficou. Agora vamos fazer o rabinho. Pra fazer o rabinho, vamos colocar seis pontos baixos. Fecha o círculo no primeiro ponto que iniciamos. Meu ponto é bem justinho. Aí sempre que eu vou finalizar aqui é... Finalizou com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, ao todo, na segunda carreira, ficamos com nove pontos baixos. Agora eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Antes de começar elas, essas carreiras de ponto sobre ponto, a gente faz um nozinho aqui nesse círculo mágico, tá? Aí é só fazer as carreiras de ponto sobre ponto. Ó, deu pra fazer três carreiras de ponto sobre ponto. E sobrou essa linha aqui do novelo. Que é pra gente fazer a costura no corpo. Então, um novelo da Colts Correntes vai ser exato pra essa receita. Porque a última peça que a gente vai fazer é o rabinho. E aqui, nós vamos cortar a lã e vamos colocar aqui, ó, na pontinha do rabinho, pra depois a gente desfiar. Porque o rabinho dela também é bem fofinho. Aí, você pode cortar naquele mesmo tamanho, em torno de dez centímetros. Que aí, depois de desfiar, se for necessário, é só cortar o excesso. Ou, pode deixar, porque quanto mais fofinho, mais bonitinho, né? Aí, aqui é só colocar da mesma forma que nós fizemos na cabeça. Pega um pontinho, pega a lã, dobra aqui ao meio. Pega a laçada dessa lã. Ó, passou. É só buscar as pontas e passar por dentro. Aí, você coloca alguns aqui, ó, principalmente na parte da ponta. Pra ficar bem bonitinho. Ó, finalizei aqui, ó. Pra desfiar a lã, é só passar várias vezes que ela fica bem desfiada, tá vendo? Aí, agora, eu vou colocar essa ponta aqui na agulha, pra fazer a costura no corpo. É só posicionar aqui, ó, entre as perninhas. E a costura é simples. É a mesma forma que eu já venho mostrando, né? Pega uma... Um pontinho no corpo. Vem no rabinho, pega um pontinho no rabinho, volta no corpo. E assim, você faz a costura de toda a volta do rabinho, posicionado aqui na partinha, na parte traseira. Aí, é só fazer o nozinho, assim que você perceber que a costura tá bem firme. E esconde a ponta para dentro do trabalho. Tá vendo? É uma costura bem simples, não tem segredo... Ó, e já ficou bem firme, tá vendo? Mas, mesmo assim, eu vou terminar de fazer toda a volta do rabinho, pra ficar bem fixo no corpo. Ó, finalizei a costura do rabinho, fica bem bonitinho, né? Agora, nós vamos colocar as pérolas cor-de-rosa, ela tem umas pérolas aqui na parte da coleira. Nós vamos colocar aqui também. Bem, eu tô seguindo um desenho, uma foto que eu tirei lá do Google, porque eu assisti um pouquinho o trailer do filme, porque eu não achei desenho dela. Como eu não conheço o desenho, aí eu busco sempre uma foto, alguma coisa que, pra mim, tá me orientando pela foto. E nessa foto, ela tem os detalhes de pérola rosa na coleira. Então, a gente vai colar essas pérolas aqui. Se você quiser costurar com linha de anzol, uma linha mais firme, pode ser também. A forma que você preferir, tá? Essa pérola, ela é de 6 milímetros. Comprei, consegui ela numa cor aproximada da foto do desenho, aí eu vou usar a cola e vou colocar algumas aqui na coleira, tá? É só ir posicionando... Algumas em toda a volta aqui da coleira, ó. Eu gostei de mexer com essa cola aqui. Eu coloquei numa bailarina e achei que ficou bem fixo a pérola na bailarina. Então, por isso que eu tô usando ela aqui também. Mas se você sentir mais segurança em costura, pode costurar, tá? Ó, coloquei em toda a volta. Olha como ficou. E assim a gente termina o nosso trabalho. Eu não consegui a coroinha, como eu disse pra vocês, mas se você conseguir, você coloca na cabecinha dela. Olha como ficou os detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário me falando se você gostou, o que que você achou, tá? Eu tentei ser bem objetiva. Ela, eu disse todos os pontos, né, de cada carreira, como vocês vêm me pedindo pra falar, né, a quantidade dos pontos em cada carreira. Eu espero que tenha dado para acompanhar de uma forma bem mais fácil. Comenta aí, deixa aí nos comentários, me informando se eu esqueci alguma coisa, tá? Muito obrigada por a sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.